Foi encontrado no município de Ilha Grande do Piauí, que fica a 6 quilômetros da cidade de Paraíba. O corpo do jovem identificado como Osvaldo de Oliveira, de 26 anos de idade, natural do referido local. O corpo foi encontrado na residência de um senhor chamado Cláudio, conhecido como Mosquito. O cadáver foi achado já em avançado estado de putrefação. Uma viatura da Polícia Militar, esteve no local para averiguação dos fatos. E o carro do Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo para os procedimentos necessários no órgão situado em Paraíba. Vixe! Vixe, Maria! Jesus, Maria José! Como é que pode? Olha aqui, o crente deve estar aqui, se pedindo rapidamente aqui. Cadê meu filho aí? Já foi liberado, já? O homem liberou você aí para dar entrevista? Já liberou já? O homem liberou, ele liberou já? Olha esse rapaz aqui, ele é para-atleta. Hoje nós temos aí um grande evento mundial que é a Paraolimpíada, né? É um evento que antecede as Olimpíadas, não é isso? Isso aí. E que tem os atletas... O Brasil é um país que tem atletas paraolímpicos muito competentes. Aqui é um... Você é piauiense de... Florian. Florian, terra de minha mãe. A Princesa do Sul. Tem uma família lá, meus primos, tudo lá. Existe. Lá em Florian, na Princesa do Sul. Viu? E esse rapaz é para-atleta, não é isso? Isso é. No triatlon, na TR2 e no ciclismo. No triatlon, né? O triatlon são quantas... São as provas... Quais são as provas? Tem a bicicleta, né? É o ciclismo, o atletismo e... Atletismo e natação. E natação. Isso. Rapaz, tem que ter pique, viu, velho? Tem que ter muito pique para o cara pedalar, aí depois ele ainda dá uma carreirinha, né? Carreirinha. Dá uma carreirinha. Ciclismo? O ciclismo, quantos quilômetros? Vinte. Vinte quilômetros. Isso, e o atletismo, cinco quilômetros. Cinco quilômetros. Vinte quilômetros, cinco quilômetros e depois a natação. Natação, setecentos e cinquenta metros de água. Cento e? De setecentos e cinquenta. De setecentos e cinquenta metros, né? Quase um quilômetro. Um quilômetro, tá isso. Pessoa nadando. Já pensou? É pique, velho. Tem que ter muito pique, tem que ser muito bom. E ele aqui, você já ganhou, né? É, sendo campeão nacional agora, na última... Ah, você é campeão nacional. Primeira atleta nacional, é... De triatlon. Triatlon. Para atletas, né? De para atletas. Foi dia seis agora. Campeonato brasileiro de para triatlon. Para triatlon, né? Para triatlon. Diga aí, Espetinha. Para triatlon. Para triato. Al menos, né? Faltou uma coisinha, mas... Quase que não saía. Primeiro lugar. Parabéns, cara. Você é o cara. Mas um cara como esse não tem incentivo. Né? Quem tá te incentivando? A prefeitura de Floriano te incentivam? Tem uma drogaria Roma, a Nautica, Floriano. A Ciclopressa também. O governo do estado tá te dando alguma coisa? Não, o governo do estado até agora tá... Passa essa falta aí. Tá. Você já procurou o governo do estado? É. Procurar. A gente vai fazer uma... Procura que... Campeão. Campeão. Vem cá, velho. Bota aqui a música do Ayrton Senna pra ele, cara. Campeão. Bota aí, DJ. O homem é campeão para triatlon. Campeão. Aí, mano. Ah. Ah, foi proibido, é. Quero mandar um abraço também pra Marina, Linda, todas as minhas subidas de Floriano. Pra mim é um prazer estar aqui, é... Nesse... Na Ronda. E pra mim não vai dar nem um dinheiro. Tem uma música mais bonita aí. Bota aquela. We are the champions, do Queen. We are the champions. Nós somos os campeões. Né? Tem ela aí, não? Estamos aqui na Eletrobras, ao telefone. Alô, Salomão. Bom dia, Beto. Salomão, eu tava falando aqui no ar, de você, que você é um trabalhador, é um cidadão que merece respeito, eu o conheço e sei que você é uma pessoa séria, entendeu? Ótimo. Mas o que eu tenho a lhe dizer, eu digo pra você na cara, o trabalho que a Eletrobras está fazendo no Piauí não é nada sério, viu, Salomão? Você me desculpa ele dizer isso ao vivo, pra milhares de terezinenses e piauienses. Mas é porque, Salomão, nós estamos, nós temos que recorrer a Eletrobras. Nós não sabemos pra quem recorrer. Veja bem o que tá acontecendo. Aqui em Teresina, agora, não pode um cachorro mijar num pé num poste, nem ficar bonito pra chover, que os problemas ficam grandes. Na região sul, por exemplo, aquela região do Polo Sul, ficou ontem desde nove horas da noite até, não, desde sete horas da noite até sete da manhã, oito da manhã, nove da manhã, sem energia. Isso acarreta prejuízo pras pessoas. Não é só lá, não, viu? Não é só lá. Me desculpe eu fazer esse desabafo com você, respeitando sua pessoa, mas não é nada contra você, não, viu? É contra a Eletrobras. Nós não sabemos, esse presidente dessa Eletrobras não fica nem aqui, não sei nem quem é esse cara, entendeu? Acho que ele não sabe da realidade do Piauí. Ele não sabe da realidade do que tá acontecendo aqui no Piauí. Na Zona Sul, nós temos um Polo Industrial Sul. Lá o pessoal funciona, acho que com os bichos lá, gerador, porque se não fosse assim não funcionaria. Eu queria que você falasse alguma coisa, meu amigo, pra um telespectador e pras pessoas que estão sofrendo hoje dentro da Teresina com a falta de energia. Ô Beto, primeiro dizer que o doutor Marcos Madureira, apesar de ficar no Rio de Janeiro, como toda a diretoria da Eletrobras, isso não é empecilho pra que a nossa empresa aqui no estado do Piauí faça um bom trabalho e preste um bom serviço à coletividade. Só fazendo aqui um paralelo, se me permite, antes de entrar no mérito da resposta, se fosse por isso o doutor João Claudino, dono do grupo Claudino, teria que estar na Bahia, teria que estar no Maranhão, teria que estar em São Paulo, e ele não está. Por quê? Porque ele delega aos seus gerentes, aos seus diretores, a responsabilidade e o compromisso de gerenciar com bastante louvor as suas empresas. E a Eletrobras não foge à prática de uma boa administração. Apesar do doutor Marcos Madureira e toda a diretoria do estado do Rio de Janeiro, nós temos um diretor aqui no estado do Piauí, doutor Marcelino Cunha, e junto com o doutor Marcelino Cunha, nós temos um comitê de gestão que é composto por um assistente de cada diretoria, pessoas altamente qualificadas e pessoas que tenham o compromisso de fazer com que essa empresa, ela seja respeitada e leve um serviço de boa qualidade. Não resta a menor dúvida de que, junto com os bons, também existem os maus. Nós não estamos aqui dizendo que o nosso corpo de funcionário, ele é 100% qualificado, que ele é 100% pessoas que primam pela prestação de um bom serviço. Nós temos também os maus, assim como na TV, no sistema melhor de comunicação, existem os bons jornalistas, mas também existem aqueles jornalistas que não merecem o respeito de toda a sociedade, porque não praticam a ética e o bom princípio que o jornalismo assim determina. Mas, entrando no mérito agora da questão, nós queremos dizer o seguinte, que a determinação da diretoria da Eletrobras é de que nós envidamos esforço no sentido de prestarmos serviço de boa qualidade. Falhas ainda existem, nós ainda temos... Salomão, nós sabemos do esforço para prestar um serviço de boa qualidade. Eu só quero saber por que esse serviço de boa qualidade não está sendo prestado e não existe por parte da Eletrobras. Eu explico, Beto. Na realidade, Beto, são coisas pontuais. Veja só, nós estamos com um elenco de investimentos já realizado no estado do Piauí, que se nós formos desesperar, nós vamos passar aqui a manhã toda dizendo. Mais recentemente, nós estivemos na cidade de Parnaíba e lá nós inauguramos a subestação Caraúbas. A subestação que veio a atender a população da cidade de Cocal e Cocal dos Alvos, resolvendo de vez o problema do fornecimento de energia. O problema da Zona Sul, agora em maio nós estamos resolvendo definitivamente, é do conhecimento público de que nós estamos construindo uma subestação na tensão de 69 barra 13.8 ali no Polo Industrial Sul, ali mais precisamente por trás da rodoviária dos pobres, como é chamado. E quando nós analisarmos essa subestação, todos esses problemas de demanda de energia da região sul, eles serão solucionados. E a previsão para isso? Você tem uma previsão? Agora em maio. Em maio nós estamos entrando em operação com mais uma nova subestação. É exemplo do que nós fizemos lá na Santa Maria da Codipe, que hoje o pessoal da Santa Maria da Codipe não reclama mais do fornecimento de energia. A exemplo do que nós fizemos lá no Grande Diceu, com a inauguração da subestação Renascença, você quantas vezes não divulgou que os moradores do Grande Diceu reclamavam falta de energia? Principalmente por Renascença. Olha, outra coisa que eu queria falar para você. Olha, diga o pessoal da Eletrobras, para não ter raiva de mim não. Você sabe o que é que é o povo ficar batendo todo o tempo no ouvido de um apresentador? Eu todo dia eu recebo reclamação de vocês. Todo dia, Salomão. É por celular, é por internet, é aqui na TV, é lá onde eu moro. Quer dizer, o que eu sou, na verdade, é um agente que passa aquele sentimento do povo para vocês. Passo da minha forma, do meu jeito que eu sou. Esse é meu jeito, não tem como mudar, né? Mas o que eu sou, na verdade, é um ouvido e uma boca. Eu ouço e pá, jogo no ar. Então, o que eu estou falando é isso. Todo santo dia tem reclamação. Você falou do esforço aí dessa situação, falou de Parnaíba, tudo. Mas o povo está a pé da vida. Não consegue falar com as pessoas direito para fazer o... Às vezes, tem casos de maltrato por parte de atendentes, no que diz respeito ao 0800. Entendeu? Dizem que é em Brasília, não sei o quê, não sei onde é que é mesmo de fato. Mas eu sei de uma coisa. Se você fizer uma pesquisa para ver o que tanto tem de reclamação, eu acho que vocês vão estar mais... É, como é que se diz, tem mais reclamação do que uma aprovação. Então, isso requer que tenham atenção para que seja feito um bom trabalho. Entendeu? Pode ter o esforço de vocês, mas esse esforço não está contento da população. Beto, eu só gostaria de lhe dizer que, em portas nenhuma, nenhum de nós da Eletrobras temos raiva da imprensa, ao contrário, nós só temos a elogiar o trabalho de vocês e dizer para você e a todos os jornalistas que, nesse momento, estão sintonizados em você e a população, de que nós fazemos todo dia, quando nós chegamos amanhã, uma clipagem, tanto eletrônica como de jornal e impresso, através dessa clipagem nós estamos vendo onde existe o maior número de reclamações e estamos pontuando essas reclamações, levando a solução dos problemas que são colocados na mídia. Não pense em você, que em você dizer que no Parque Sul está faltando energia e que a energia de lá está uma péssima qualidade, nós estamos com raiva, ao contrário, nós ficamos agradecidos ao seu problema, porque nós estamos sabendo que lá tem um problema e nós vamos agora em busca da solução, nós vamos resolver o problema de lá. Agora, eu tenho outra coisinha para colocar para você, que o público me coloca. Como é, Salomão, que uma casa está fechada e uma pessoa passa lá, faz uma medicina, se baseando pela medição passada, quando a casa não está tendo consumo e manda uma conta pesada para o cidadão. O que é que isso acontece? Por que é que isso acontece? O povo reclama muito disso. Beto, infelizmente, apesar da campanha de externalização de medidores que nós fizemos no ano passado, há uma pouca taxação por parte da população do Piauí. Não sabemos por quê. Olha, esse negócio do medidor externo, isso é complicado, viu? Não é, Beto. Isso é muito complicado. Sabe por quê? Porque o bandido pega, quebra lá o vidro, fecha a luz da casa do cara e vai fazer o diabo com o cara. Não, Beto. Não, não é assim. Beto, existe uma caixa de medição, ela inverte o disjuntor. O disjuntor não fica para fora, o disjuntor fica para dentro. Há um padrão aprovado pela Eletrobras onde só fica na parte da frente só o medidor. Só o medidor? E o botão, o que desliga? O botão fica do lado de dentro da sua casa. Ah. Não fica para lá de dentro. É só o da medição, né? Só, é, fica só aquele visor, só o visor. O disjuntor, o que você liga e desliga, fica para o lado de dentro da sua casa. Ah, tudo bem. E isso é bom para o consumidor, por quê? Porque não vai existir o problema de erro de leitura, não vai existir o problema... Está tendo muito problema de erro de leitura aí, muita reclamação. Casas fechadas, que não estão consumindo e que o cara passa lá e bata a conta do mês passado, o retrasado, que é a referência e o cara... Quer dizer, isso não está correto. Como é que você vai cobrar uma coisa que você é cobrado por uma coisa que você não consumiu? É, mas infelizmente, Beto, está correto. Porque isso é o que determina a legislação. Isso é o que diz a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que regula o setor elétrico nacional. O que que lá diz? Diz o seguinte, que quando você passar na residência de um consumidor, o medidor for interno, ele não tiver acesso, o consumo desse cidadão será calculado pela média dos três últimos meses. E isso será repetido durante três meses. Mesmo que não tenha, por exemplo, mesmo que não tenha nenhum consumo na casa, não tenha nada ligado... Mas aí, Beto, o consumidor chegando e vendo que a sua fatura de energia está com o consumo errado, ele procura uma das agências de atendimento e é feito refaturamento. Agora, Beto, o que que acontece? Às vezes também acontece o contrário. O consumidor está consumindo muito e a leitura chega a pouco. Aí ele não vai reclamar. Por quê? Porque se ele consumiu 500 quilowatts, chegou lá 300 quilowatts, ele tem 200 quilowatts a mais que ele deveria ter pago e não pagou, ele não vai reclamar, ele fica na dele. Está pagando menos. Mas em compensação, no mês seguinte, quando a gente faz a leitura correta, que o consumo dele aumenta, aí ele vem com aquela famosa chavão. Ah, a eletrobras está me roubando, eu sempre paguei tanto. Ah, quanto é que está chegando minha conta? Está chegando um absurdo. Mas ele esquece de dizer que no mês passado ele pagou menos do que ele deveria pagar. Então, por isso é que nós comprimos a população de Terezinha, no sentido de colocar a sua medição para o lado de fora. Quais são as vantagens, Beto? São inúmeras. Primeiro, a questão da segurança. Nenhum bandido vai entrar na sua residência dizendo ser funcionário da eletrobras. Segundo, você vai pagar realmente aquilo que você der, porque o leiturista vai fazer a leitura correta do seu consumo. Terceiro, jamais vai haver o problema do acúmulo de consumo ou faturamento equivocado. Só tem vantagens para o consumidor. Ok, Salomão. Obrigado a você aqui por atender a gente, viu? Continue fazendo o seu trabalho, que é o que você está fazendo corretozinho, direitinho, muito bom. E dizer o seguinte, é bom a gente conversar com as pessoas para poder esclarecer, tá bom? Beto, eu só gostaria de fazer mais um pedido a você e aos telespectadores que nesse momento estão sintonizados. Existe aqui um e-mail que eu vou colocar à disposição da população do estado do Piauí. Pois não. É, S-E-C-O-M, SECOM, S-E-C-O-M, SECOM, arroba, CEPISA.com.br. SECOM, arroba, CEPISA.com.br. Ok, então. Qualquer reclamação. Pode mandar. Meio nosso. Mande para mim. SECOM, arroba, CEPISA.com.br. Obrigado aí, Salomão. Um grande abraço para você. Estamos à disposição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.